Oito minutos pelo horário de Brasília, nos protestos em Belo Horizonte, houve tumulto e policiais dispararam balas de borracha contra os manifestantes. Odilon Amaral, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Isso mesmo. Segundo a PM, três pessoas foram detidas e três se feriram nos protestos. Um rapaz de 18 anos caiu de um viaduto que dá acesso ao Mineirão, no momento em que o batalhão de choque dispersava manifestantes que tentavam furar o bloqueio da área de segurança imposta pela FIFA em torno do estádio. O rapaz passa bem. A polícia vai analisar imagens para identificar agressores e apurar quem descumpriu a ordem de não disparar balas de borracha. A manifestação começou no início da tarde e foi até a noite. Veja na reportagem de Diego Bertosi. A concentração começou na Praça 7, bem no centro da capital mineira. Pacificamente, os manifestantes seguiram por uma das principais avenidas da cidade até chegar à região da Pampulha, onde fica o estádio Mineirão. A juventude quer passe livre, quer a garantia da redução dos preços da passagem, auditoria nas contas, ampliação do metrô, contra a proibição das manifestações em Minas Gerais. E nesse sentido, a juventude quer mais direito. E nesse sentido, a juventude quer mais direito.